Para garantir a classificação, o Londrina entrou em campo não somente pensando em ganhar, mas também dependendo dos tropeços dos times do Toledo e do União. E não é que a equipe conseguiu os dois feitos? Em campo, o Londrina controlou a maior parte do jogo. O Tubarão abriu o placar logo aos 12 minutos pelos pés de Carlos Henrique, 1 a 0. Logo depois, Rodrigo Jesus aproveitou uma falha da defesa londrinense e igualou para o Rio Branco, 1 a 1. E a partir daí, só deu Londrina. Logo aos 20, Wesley marcou o segundo do Tubarão. E aos 27, ele mesmo carimbou o terceiro. Com a boa vantagem alcançada no primeiro tempo, no segundo, o Tubarão só teve que administrar a partida. O quarto gol veio aos 35 minutos do segundo tempo. De novo com ele, o Wesley. Placar final, Londrina 4, Rio Branco 1. Com o resultado, Londrina ficou em segundo lugar do Grupo B. Agora, a equipe se prepara para o duelo contra o Paranaclube. O jogo será no próximo domingo, às 4 da tarde, na Vila Capanema. E quem vencer avança no campeonato. Em caso de empate, a decisão pela vaga será nos pênaltis.